Nini, tô tomando tanto remédio pra esse cabelo crescer Porque, meu Deus do céu, não é muito mais, meu Deus É todo dia, eu procuro, procuro, tô nas letras social Entra lá no Instagram, Nini, veja o direct Cara, ninguém mandou nada pra mim, eu tô solteiro desde que eu nasci, cara E aí, como é que ele fica? Recorro a todos os aplicativos Ih, baixa esse aplicativo, Nini, esse aplicativo é bom Ih, ninguém mandou nada Esse não é meu mundo não, meu Deus Quando eu vejo um casal de dois ou de três Ou seja, quando foi homem com mulher com mulher Eu já escorre aqui, ó, a lágrima de sangue Trim, tron Nini, tomara que seja o Inês do Brasil Jesus, eu tô seca E aí, tudo bom? Que linda, tudo bom? E aqui, linda Finalmente, né? Ai, que truno, que linda, guria Maravilhosa Gente, esses aqui, ó Meu OTP, choro sangue Tem que olhar pra esse aqui, ó Que é mais difícil, é naquele aqui, ó Aquele tipo de casal, você quer fazer parte Você olha e fala assim, meu Deus Se eu tivesse uma oportunidade, ia ser inexplicável Vamos Ai, estou namorando dois homens agora Meus amores Meus OTP vocês vão explicar o que vocês fazem no canal de vocês vou fazer uma dancinha aqui para saber oi pessoal eu sou pedro eu sou o hugo a gente do canal pedro e nós falamos sobre relacionamentos sobre as coisas que a gente gosta com o kpop falando né disse envolve essa vida dois aqui 24 na cara eu nunca passei por um relacionamento há cinco anos nessa luta cinco anos quatro anos e 11 anos tem eu tenho que fazer 26 26 desde os 21 desde o vídeo e você eu desde o 17 federal e como vocês conheceram na internet estava no intercâmbio nos EUA dentro do Facebook começando a pegar as mensagenzinhos ele me chamou assim ó e aí meu calouro me chamou já dá oi meia um bicho pra ele ó bicho come feio menos de um mês depois eu já tava namorando mas como assim você tava lá fora não eu pedi ele namoro por plaquinha e a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente mas como que eu pedi o meu pai eu escrevi no webcambi romântico eu mandei é é a mãe tem no canal tem um vídeo nosso dia no morro inglês que eu sou poliglota eu fiz aula com a taxa eu mandei um link de uma música para ele né fica tocando enquanto dá pra e aí Até chorou, ele até chorou, tá lá no bumbinho O que, como que é o bumbinho na hora em inglês? Do you wanna be my Valentine? Era no dia dos namorados, que lá no dia 12 14 de fevereiro Cês pediam no Valentine's Day, assim que falaram? Caraca, meu Um mês que cês se conheciam Não deu nem um mês A gente arriscou assim Porque eu lembro que a gente falava que a gente não queria fazer nada Não é bicante se conhecer Escolhe de mim ou não ter? Eu escolhi esperar, o Nude só vou depois pessoalmente Nem existia Nude A vontade era grande, menina A vontade era grande Mas falava, não, espera que falta pouco pra gente se ver Não, deu uma escapadinha Não, não, não Ah, é? Não, não, não Falta uns meses pra ele chegar, não se aguentar Tem que ver se não assusta o negócio, né Eu não fui no aeroporto ver ele Não Porque eu não era sumida ainda, viado Minha mãe foi me esperar Mas não tava gay ou não? Sabia que eu era gay Mas não sabia que eu tava pegando no fogo Pegando? Pegando É fofinho, né mano? Tinha pegando na mente assim Eu ia pegar toda noite ele Na sua mente? Na minha... Não Nossa senhora No banho? O que a gente fez é bom porque dá uma... Dá mais vontade Vou três meses no fogo Meu, imagina um dia que vocês se viram Porque às vezes eu converso com uma pessoa uma semana Na hora que você já dá aquela... Ui, guria, foi Você sente assim, ó A energia saindo do fogo Vocês estão juntos há quatro anos Vocês já se veem, tipo, casados? Já Porque quatro anos, meu Se eu tivesse quatro anos, minha pessoa ia estar desesperada Nesse ano mais a gente começou com essa coisa de querer estar junto mesmo Ser casado A gente trabalha fora no mesmo lugar Moro numa cidade, tá quase todo o tempo todo se vendo Aqui é o dia inteiro, então Mas é bom ou isso você acha que é meio... Ah, eu amo Eu amo, né? Ah, para a porra Eu tenho muita vontade de namorar, velho Cara Esse dia eu só vou avançar no público Tipo, é muito bom ter uma pessoa assim que, tipo, te conhece, sabe? Eu tô também me tremendo Então, ao mesmo tempo... Eu sou a pessoa mais confusa do mundo Porque ao mesmo tempo que eu quero ter alguém, tipo, uma moral que eu acho mais bonita Assim, eu vejo as casas, eu vejo vocês, eu vi o vídeo e tal Falei, mano, é muito legal essa construção que você tem com alguém Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito desprandida Tipo assim, eu nunca consegui parar em emprego, nunca consegui parar em faculdade Eu nunca consegui parar em nada E relacionamento é a mesma coisa Miga, eu tô libriana Eu fico com uma pessoa e rapidamente eu já enjoou Aí eu não sei, não sei se o problema é comigo As pessoas eu não tô aberto ainda pra preparar Deve ter um ano e pouco que eu dei o meu primeiro beijo gay, viado Então é tudo muito recente E daí a gente já pegou quantos? Não, é, não vem ao caso Porque eu e o Hugo Eu vejo pra ela na internet O Hugo é o quarto viador que eu fiquei e eu sou o quarto viador do Hugo Caraca E o meu primeiro... É? E você também Também, caralho Ah, cara, velho, pra mim isso é muito surreal Quarta pessoa, quarta pessoa Ô, quatro com quatro, dá oito Não foi nem dez, viado, que esses caras conhecem O Fernando juntando nós dois Numa noite, sabe? Numa noite Então vocês não viveram nada disso Dessa fase de pegação, balada, vocês chegaram aí? Não, porque quando eu fiquei com medo do rapaz Gente, é tão bonito, até rapaz A primeira balada gay que eu fui foi essa semana em São Paulo Com o Hugo Mentira, aquela balada foi? Mentira, mentira Ai, que puta mesmo Era o sensei te comendo feio Eu e eles e mais pessoas E era a mão aqui, percurso ali Quando eu vi uma língua, eu já tava sentindo o sabor do som do outro Mas e a minha... Quem é? Tomás, você já é Inês do Brasil de novo Ah, imagina Olha como vão ser diversos combinados O décimo terceiro tá caindo e voltou a trabalhar, né? Porque você passou vários episódios sem dar as cara aqui Você me deu férias Férias Você já completou um ano? Eu já ferei Tchau, meu filho Ele é mais responsável É? Ele me cuida como se fosse um filho assim É? É Tadinho mamã É, foi muito bom Foi muito bom Isso é o que eu sinto mais falta Por ser solteiro Porque quando você tem pessoas aleatórias na sua vida Você não tem essa parte mais gostosa Que é tipo, você tá vendo? Eu tô falando até sério Eu tô falando até sério Eles tô falando assim, ó, me olhando Essa parte gostosa, sério Tipo, cumplicidade Você entender a pessoa Passar por os problemas juntos É tu realmente ter alguém Alguém pra qualquer momento, sabe? Eu passei por muitos momentos bons na minha vida Com muitos momentos ruins também Eles sempre servem lá ao meu lado E quando tá doente Aí a pessoa vai lá e cuida, não é? Eu passo muita mãe Eu briga comigo É? Bem mimosinha Eu sou o mais mimado do que eu imaginava A gente tem jeito de falar um contra Ah, vocês falam vozinha? Exato Ah, não tem que parar Vai, eu fico de audiência do vídeo Voizinha O que tu quer amor? O que tu quer? A rainha A vozinha só sai quando a gente tá sozinho Mais íntimo que o que é o make love A vozinha Eu chamo ele de mozo, né? Agora você já sai Óimo Óimo Continua, é bem assim É bem assim Óimo Óimo Você faz Ai, amor E alguma coisa É assim Óimo Óimo Corte Corte Além da vozinha que vocês fazem na intimidade com vocês E da fricção O make love que combina vocês Tem alguma coisa tipo Que vocês gostam de fazer juntos Tipo, ah sei lá Nós gostamos de assistir Netflix A gente dança K-Pop Certo? Você não dança K-Pop Música 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 Pepe e Nenê, vai dormir aonde? E Nenê? E é isso, dá um like aí, tchauzinho, se inscreve e tchau!